Muito obrigado, Presidente. Este Acordo de Livre Comércio União Europeia-Estados Unidos é um daqueles temas capazes de separar águas. Separar as águas entre os defensores do comércio regulado, assente em relações de complementaridade, e os defensores de um comércio desregulado, assente na competição entre países, produtores e produções. Entre os defensores do primado do interesse público, do respeito pelos direitos económicos, sociais e laborais, e os defensores dos interesses e dos lucros, das multinacionais e dos monopólios, da corrida ao fundo no plano dos direitos e da desvalorização da força de trabalho. Entre os defensores da sustentabilidade ambiental e da salvaguarda da saúde pública, e os que em troca de novos mercados, cedem perante princípios como o da precaução. Entre os defensores dos serviços públicos como inalienável conquista civilizacional, e os que defendem o avanço do mercado, qual rolo compressor sobre as funções sociais dos Estados. Este é um confronto. Entre os que defendem o direito ao desenvolvimento e o direito a produzir de todos os povos e países, e os que defendem o proteccionismo dos ricos e poderosos. Muito obrigado. Obrigado.